Olá, meu nome é Júlia de Azambu Gevaniel, eu sou acadêmica da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e meu estudo é sobre os efeitos de diferentes biocerâmicas em fibroblastos visando a regeneração óssea e cutânea, o qual foi desenvolvido no Laboratório de Hematologia e Células Tronco da URGS. Os biomateriais têm uma importância vital na prática da medicina devido ao seu uso e tratamentos para regenerar órgãos danificados, tanto duros como o osso, mas também moles como a pele. Para isso, eles devem ser bioativos, biocompatíveis e biodegradáveis. As biocerâmicas na regeneração óssea são importantes devido à sua propriedade de se ligarem ao tecido e então promoverem o crescimento do osso. Já na pele, são responsáveis pela aceleração do processo de cicatrização. Então, o objetivo desse estudo é a avaliação das propriedades físico-químicas e biocompatibilidade de diversas biocerâmicas para a regeneração óssea e cutânea. Primeiramente, foram selecionadas oito biocerâmicas, que foram levadas ao microscópico Leica DM8, onde foram visualizadas a morfologia e o tamanho das partículas. Lá, foram capturadas fotos nas objetivas de 10 e 20 vezes. Para medir o potencial zeta, cada biocerâmica na concentração de 1mg por ml foi suspensa em 1mm de MACL. Os fibroblastos da linhagem MAC5 foram obtidos comercialmente e cultivados em meio de cultura DEMEM de baixa glicose, suplementados com 10% de sorofetal bovino, penicilina e estreptomicina, em garrafas de cultura que após foram incubadas a 37 graus Celsius e 5% de CO2. Os fibroblastos foram tripicinizados e 10 mil células foram semeadas em uma placa de 96 poços, que após 24 horas receberam tratamento de 0,5mg por ml de cada biocerâmica suspensa em meio de cultura. Metade da placa recebe um tratamento de 100 microlitros e a outra metade de 200 microlitros, para então se comparar se há uma diferença na biocompatibilidade. Assim, se manteve a incubação a 37 graus Celsius e 5% de CO2. Depois de 24 horas, a viabilidade foi medida pelo meio do ensaio de MTT. Após a retirada do MTT, 100 microlitros de DMSO foram utilizados para dissolver os cristais formados. A placa então foi levada a um espectrofotômetro, onde as leituras foram realizadas nos comprimentos de onda de 570 nm e 630 nm. Os resultados foram obtidos pela subtração das absorbâncias. Para análise estatística do MTT, foi realizada pelo software SPSS o teste de A9, que foi aplicado para então verificar se houve diferença entre o tratamento e o controle, com nível de significância de 5%. Assim, na figura 2, é possível ver que as biocerâmicas apresentaram tamanhos irregulares. A 45S5, que é a primeira imagem, possui partículas pequenas, finas e pontiagudas. Já na segunda imagem, que é a biocerâmica B1P, teve partículas maiores, com um comprimento maior de 100 micrômetros. As outras biocerâmicas tiveram menores partículas, mas maiores aglomerações, podendo afetar a dispersão e a interação com o ambiente biológico. Já a biocerâmica BG2B teve uma partícula próxima de 50 micrômetros. Na figura 3, o potencial zeta de todas as biocerâmicas foi negativo, porque elas tendem a uma repulsão. A 45S5 e a B1P tiveram potenciais parecidos, de menos 1 e menos 0,5. As outras biocerâmicas apresentaram potencial zeta maior de menos 20, porque elas tendem a uma maior repulsão e uma maior dispersão. O destaque desse gráfico é a E1, ela tem o maior potencial de todos, de menos 40,83, o que pode aumentar a dispersabilidade e a estabilidade dessa biocerâmica em suspensão com a menor aglomeração. Na figura 4, é um gráfico da estatística do MTT. Nenhuma biocerâmica afetou significativamente a viabilidade, segundo o teste de ANOVA, então nenhuma citotoxicidade foi identificada, indicando uma biocompatibilidade dos materiais. Assim, é possível concluir que as biocerâmicas possuem propriedades fisico-químicas favoráveis e não foram citotóxicas, sendo promissoras então na regeneração de ossos e pele. Por fim, gostaríamos de agradecer às agências de ONRG, INCT Regenera e IPCT. Muito obrigada pela sua atenção!